Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel E hoje estamos com esse carro aqui galera, que é o Muscle Car, mano E esse carro aqui ele é do próprio GTA V e olha esse carro galera, que carro insano Eu estava muito afim de pegar alguns carros aqui do próprio GTA, sem ser carro de mod Para a gente poder trabalhar aqui no GTA V Assassino de Aluguel E eu acho que vai ser interessante a gente pegar alguns carros aqui do próprio GTA, tá? Olha isso mano, é máquina viu galera? Esse carro aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer trabalhos para o Brainy, vamos ligar para ele aqui rapidão Acho que eu já estou com o contato dele Espera aí, deixa eu ver Não mano, não é internet cara Calma aí galera Beleza, vamos ligando aqui para o Brainy Localizar já o primeiro alvo Power Street galera Vamos aqui ó, a localização do alvo está bem perto, 750 metros E isso aqui indica ser alvo galera Alvo, nosso alvo é de gangster É um gangster o nosso primeiro alvo de hoje Com certeza é um gangster Apesar que não né, está um pouco mais para baixo ali Eu achei que era mais aqui na região da gangue dos families Mas na verdade está um pouco mais abaixo Mano, esse carrinho aqui é legal Eu acho que ele até empina tá galera Deixa eu confirmar isso aqui Vamos ver se ele vai empinar ou não Ah, falando mano, ele empina galera Esse aqui é um Muscle Car digno galera Beleza Parece que está aqui na obra Ixi, será que a gente vai pegar o engenheiro? Beleza, vamos parar o veículo Tá parecendo que está aqui né galera É mano, está parecendo que é um engenheiro mesmo Só que está do outro lado E parece que está dentro da obra Vamos dar uma averiguada aqui Para ver quem é esse alvo Esperar esse trânsito aqui passar Bora, vai uneira, vai uneira Aqui na esquina galera Mano, eu vou passar atirando A gente já tem visão do nosso alvo Está atravessando a rua Vou passar atirando aqui Rajadão Boa, vai embora, vai embora, vai embora Ixi mano, seguranças ali do rio no ponto Viu galera, que a gente conseguiu pegar o alvo Estacionamento aqui ó Opa, aqui é o banco Aqui é o banco mano Achei que aqui era estacionamento Eu tentando entrar no banco Estacionamento é do lado de cá Já era Brainy Gostei dessa eliminação Que a gente fez aqui no alvo galera Sacou a arma para fora mano E baleou, fuzilou Do alvo Beleza Out Street Mesma localização Beleza galera GPS já mandou as coordenadas aqui Beleza Deixa eu marcar aqui As coordenadas Coordenadas Mulho R aqui agora Mano, nariz entupido galera Nossa, é esse tempo né Não tem jeito Uma coisa que eu estou reparando Estou falando as palavras muito Muito erradas Está me incomodando demais É nariz entupido Mas vamos lá O nosso alvo galera Está perto ali Do banco Aquele cifrão ali Já é um spoiler Tá galera Instalei o mod De assaltar o banco central Tá Agora mano A gente pode ir para cima ali Do banco central E levantar uma grana Insana Vou parar aqui nesse prédio Beleza galera Cadê nosso alvo Ó Tem uma movimentação De policiais ali Opa Nosso alvo Está sendo protegido Pela polícia É galera Esse aqui já está um pouco Mais complicado Porque tem policiais ali Se a gente eliminar esse alvo Com certeza vai dar Umas três estrelas De polícia Seria interessante A gente tentar eliminar ele De sniper Tá Acho que seria O melhor jeito De eliminar o alvo Vamos parar aqui Tem uma saída aqui Pelo fundo né Vou parar o carro aqui Que a gente sai por ali ó Para ele aqui E já tem essa escada aqui Para a gente subir Opa Opa Vai passar aqui agora Mano Já passou galera Já passou Cara Sobe nessa Nesse prédiozinho Aqui ó Ah Michael É na escada mano Tem que ser rápido Tem que ser rápido O alvo está subindo Nossa galera Mas se eu matar Esses policiais Aí que vai dar mais Estrela de polícia ainda Vou tentar eliminar Só um alvo Mas se a polícia Começar a atirar em mim A gente tenta matar A polícia também Visão 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 Nossa Perfeito Ai caraca Vai 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 Michael Mano Eu agi muito rápido 13 mil Grana boa hein Grana boa Eu acho que dá para pular Sem perder vida Vai lá E deu Os caras estão vindo Os caras estão vindo Os caras estão vindo Acelera 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 Nossa Vamos embora Musco Car Agora ele vai ter que acelerar aqui Sai NPC Sai 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 Nossa Esse carro é uma delícia A polícia foi direto A polícia foi direto Tudo Coordenado aqui Para a gente fugir A polícia foi desmairo Que nega perfeito Que a gente deu na polícia Galera Nega foi perfeito Aqui Tá Meu Deus do céu Ih Já fugimos Que isso Cara Agora a gente arrasou Aqui galera Era na nossa Minifuga Não chegou A dar 3 estrelas Mas deu 2 estrelas Acho que se eu tivesse matado Os policiais Tinha dado 3 estrelas Mas o nosso alvo Era só O alvo mesmo Não precisava matar a polícia Então foi até bom A gente ter eliminado Só o alvo Vamos parar aqui Deixa eu ligar para o Bane Para a gente já solicitar O nosso Terceiro alvo de hoje Estou gostando Hoje o dia está interessante Beleza galera Mandou a localização Picturing Perfect Drive A localização 840 metros Vamos lá Quase NPC Quase que você vai de F Nossa Matou o que? Nossa senhora Ai meu Deus Não deu para sair Da calçada Olha galera O nosso terceiro alvo De hoje Ele está bem perto Aqui Olha Ah não Eu achei que era Achei que ele estava Dentro do negócio De golfe Mas não galera Está dentro É da mansão Eita mano Essa mansão Essa mansão aqui Realmente Realmente Ela é muito protegida Ela é muito protegida Ela é muito protegida Ih Pera 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 Eu não sei galera Está estranho Está estranho Esses dois caras aqui Saiu correndo Nossa Drug Cartel Eu acho que está na mansão Não Pera Pera aí Vamos ver a localização Primeiro Nossa Não está muito protegido Não galera Os caras estão na mansão Meu Deus A gente vai ter que invadir A mansão do cara Não tem muito Seguranças Eu acho que seria interessante A gente matar Todos os seguranças Porque aí A gente consegue fazer Uma fuga Como eu posso dizer Mais tranquila Cadê galera Olha a mansão Que o traficante Está lá em cima Até parece que ele está Dando até uma festinha ali Nossa Ele já está lá na rua Está indo embora da festa Aqueles dois caras Que saíram correndo Parece que ele estava Lá na mansão de baixo E agora aqui 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 Meu Deus Estavam nessa mansão Aqui galera Queria ter pegado Eles aqui dentro Mano Mano Meu carro está Muito longe Nossa Está muito em cima Perfeito Perfeito Aqui Os caras me viram Esse cara me viu Esse cara me viu Agora deu ruim Agora zedou Esse cara Vou chamar todo mundo Aqui agora Para pegar em mim Calma 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 Passa aqui por baixo O problema é meu carro Meu carro ficou lá embaixo Galera Segurança pesada Segurança pesada Aqui Morri Ah Pelo amor de Deus Saluca Recarrega Relaxa Só relaxa O efeito vai acabar Entra aqui Fuga 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 Galera Se não fosse esse efeito Do Michael A gente estava morto já Desce 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 Se joga Se joga Ai caraca Devagar Michael Devagar Michael Ai metade da vida Metade da vida Ah mano Morri caindo Morri caindo Galera Agora foi Foi de F mesmo E Não mano Eu fui descendo Tão devagarzinho Só que em primeira pessoa A gente não tem tanta noção Podia ter colocado em terceira pessoa E ter fugido ali por baixo Ia dar certinho Eu ia fugir por baixo Pegar o carro E ir embora Caraca A gente perdeu 5 mil Ah Pela madrugada Viu Agora não gostei Não Para Para Já era o nosso carro Galera Com certeza A polícia prendeu o carro Vou trabalhar com esse aqui Do NPC Vamos lá Não Brain Já pode mandar outro aí Beleza Gomes Street Galera Lá embaixo Na região das Gangues Vamos ver se é isso mesmo Até que não É lá na região das Para Da praia Vamos lá Ah mano Eu fico indignado Eu morri de bopeira Galera Eu fiz aquela Aquela cena Toda Para não Morrer Para os seguranças Ativei a câmera lenta Fiz aquela cena Ai E mesmo assim Aí eu vou e morro Para descer o penhasco Eu acabo caindo e morro Lá embaixo E olha que minha vida Estava cheia Colete estava cheio E minha vida Também estava cheia Vacilei bonito Hoje Nossa senhora Debrano Todo mundo Todo mundo Aqui Ai Nossa Matei o NPC Né Porque eu estava Correndo Mano Estava acelerado Aqui Galera O carro travou As rodas Beleza Pediu para a gente parar Vamos ver quem é o alvo Aqui Ok Beleza galera Outro alvo Sendo protegido Pela polícia Esse está perfeito Porque Onde que ele está Do outro lado Eu não preciso nem Fazer muita coisa aqui Ah mano Pelo amor de Deus Fui ativar a câmera lenta Esse cara nem viu galera Ih Mas deu polícia Ah galera Eu vou roubar esse carrinho aqui Aquele carro meu Parece que ele está Com a roda de trás Travada Ih Esse aqui é elétrico Melhor ainda Não vai nem fazer barulho Ai caraca Desce aqui Vai 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 Sai Está vendo eu passando não Véi Beleza Galera eu acho que dá pra gente Dar a fuga aqui Duas estrelas só Não é possível que a polícia Vai vir aqui Bem aonde a gente está Eu acho que aqui Dá pra gente dar a fuga Já na polícia É hoje a gente perdeu O nosso Muscle Car E eu não queria ter perdido Aquele Muscle Car Polícia está bem aqui perto Está averiguando a área ali E ela está descendo Ela pegou informações Que eu posso estar aqui Opa Está vindo muito rápido pra cá Se ela virar Se ela virar ali A gente vai ter que entrar aqui Pelo fundo a pé mesmo Pegou informações Que a gente desceu aqui Meu Deus do céu Vai embora Vai embora Aí mano Consegui fugir bonito Galera E os seguranças Meu Deus Os seguranças estão vivos Galera Está vindo pra cá Ô Brainy Ih Eu tenho que matar Eu tenho que matar Nossa Corre Beleza galera Ele mandou outro alvo aqui Só que o problema É que os seguranças Estão atrás de mim Aqui ó Olha lá Olha lá Olha isso mano Os caras já até sabem Onde que eu estou Era dois policial Tá Ih A gente vai ter que dar Fuga de novo E aqui agora Deu três estrelas Galera Ainda vieram pra cima Né Podia ter deixado pra lá Ah Azedou Azedou com a polícia Velho A polícia já me viu Galera Eu preciso de um carro Carro, mano Carro, carro, carro Nada de carro aqui Nada de carro Nada de carro Ih véi Azedou demais Azedou demais Pra nós Problema galera É encontrar um carro aqui Né Helicóptero já está dando Até o rasante Já já começa Nossa Estou saindo no fundo Da delegacia Cara Estou na delegacia Galera Não tem nenhum carro Na rua Mano Cadê o povo Dessa cidade Eu não quero ficar matando polícia Não Nossa Hoje foi Missão Avacalhada Né Carro sem carro É tenso Cara Tem carro lá em cima Ei Para 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 Filhada Estacionamento Não tem nenhum estacionamento aqui Nossa E a polícia que está no helicóptero É ruim de mira Viu Porque PQP galera Até agora não acertou nenhum tiro em mim Ó Tem um estacionamento bem aqui em cima Vamos tentar pegar aqui Ah Mentira Opa Tem carro Tem carro Tem carro Mano A gente vai pegar esse carro E vamos fugir Aqui de Los Santos Véi Três estrelas Galera Os dois seguranças ali E na polícia Ah a gente já está com o alvo né Vamos dando fuga Indo em direção ao alvo Vai 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 Os caras vão cercar a frente aqui ó Vai vai embora Vai embora Não quero matar mais polícia Porque senão vai Nossa senhora Vai dar quatro estrelas Vai embora Vai embora Vai embora Ih já estou dando fuga hein Já estou dando fuga Segura 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 aqui Duas polícias aqui na frente ó Vamos esperar essas polícias saírem Sai daí polícia Sai daí Olha isso galera A polícia não sai não mano Ah aquela ali está esperando Ela vai fazer um bloqueio ali Só pode Isso Sai daí Sai daí Sai daí Polícia saiu dali Ok Nossa mulher Você pediu para ser atropelada Já era galera Fugiu ainda Tá vendo A gente conseguiu fugir Só com o carro parado Esperando A polícia Sair ali de perto O carro já está totalmente destruído Mano Pediu para a gente parar o veículo Eu parei E eu acho que o Brandy já está mandando aquela cilada Galera o Brandy pediu para a gente parar o carro aqui Bem na porta Da loja de armas Eu não sei se o nosso alvo está lá dentro da loja de armas Mas o Brandy não mandou a localização Vou ligar para ele de novo Mas aí eu acho que ele vai cancelar É exatamente Ele cancelou o alvo Mano Se ele começar com essa palhaçada Eu nem vou pegar mais alvos O último aqui Monte One Drive Onde que é isso? Nossa senhora É lá na montanha Vamos lá galera Agora ele acabou de mandar um alvo mais longe Vamos lá Let's go 3 km e 400 metros Vamos com esse carro aqui mesmo Hoje a gente não pegou Nenhum carro diferenciado Carro de mod A gente está usando Os próprios carros aqui do GTA V Mano E os carros do GTA V São excelentes para a gente trabalhar O problema é que eu perdi O que estava tunado Que era aquele musical car pretão Que o Brainy mandou Infelizmente eu acabei perdendo ele Dá para passar por aqui não? Melhor a gente seguir o GPS Porque o GPS ele sempre manda A rota mais Mais curta né A rota mais rápida Então vamos seguir o GPS aqui mesmo Ó já está um quilômetro e meio Nói esses musical car galera É insano mano Para acelerar aqui no GTA V São os melhores Ah mano aí você pediu viu Nossa senhora Aí você pediu Cara Preferência era minha galera Nem vem que não tem Estou falando que esses NPC é desse jeito Ali a preferência era minha Por isso que eu estava acelerado Chutado Agora aqui não era a minha 800 metros aqui do alvo Mas eu acho que o nosso alvo Está aí aqui em cima Vamos subir aqui galera O alvo está na montanha Mas o Brainy falou né Que esse alvo A localização dele está na montanha É aqui ó Nossa olha a localização desse alvo mano Ah galera O Brainy vai começar de graça Já começou de graça né Pode cancelar É galera Vamos finalizando aqui O Brainy ficou de graça Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu pedi um alvo Com a polícia Eu acho que o Brainy pode ter O mod né Pode ter dado uma bugada Porque ó A gente chegou aqui na localização E o Brainy não falou nada pelo rádio Então eu acho que pode ter dado Algum bug aqui no mod É Eu solicitei um novo alvo Com três estrelas de polícia Então eu acho que isso Pode ter dado algum erro aqui no mod Tá Mas a gente vai finalizando Hoje a gente Mano Ia ser perfeito Se eu não tivesse morrido Caindo do penhasco Só isso Então ó Se você Assistiu o vídeo até aqui Pode deixar aí penhasco Beleza? Porque foi o único jeito né Que a gente morreu hoje Por causa do penhasco galera Então deixa penhasco aí nos comentários Pra me saber Quem tá assistindo o vídeo Até o final Fechou? E também Olha essa vista aqui né Do GTA V Mano O GTA V tá muito bonito Tá rodando em 4K aqui Na RTX 3080 Mano Então Nossa senhora O jogo tá lindo Demais Fechou? Vou finalizando então Falou E fui!